Fala galera, aqui é o Luiz, e eu estou aqui fazendo um vídeo de Bob Diaz Esse vai ser um vídeo bem rápido, vai ser só uma partidinha só, tá? Então, beleza Tchau 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 Porra, primeira pessoa, caralho Tchau Pessoal, essa vai ser uma partida rápida, mas não vou, por causa que não vou ter tempo de fazer outra, então, fazer o vídeo, vai ser só uma luta, tá? Então, vamos nessa Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, bom final foi meu dia de sorte. Eu vou fazer uns outros vídeos, vai, uns outros dias. Então, valeu e fui.